E a gente começa esse giro de notícias com informação triste, uma informação que, infelizmente, a gente não gostaria de dar. A gente tem visto aí uma série de ataques às escolas e, mais uma vez, em Santa Catarina, ao menos quatro crianças morreram hoje num ataque a uma creche em Blumenau. De acordo com a polícia militar, há ainda uma criança ferida em estado grave e outra criança também foi atingida. Um homem de 25 anos invadiu uma creche, a creche Bom Pastor, e realizou ataques com uma machadinha. Dá pra acreditar? Ele invadiu a creche com uma machadinha pra atacar crianças. Pessoas, crianças que não têm qualquer poder de ação, totalmente indefesas. Policiais e bombeiros e os pais do aluno já estão reunidos no local. A gente tem as imagens aí dos bombeiros chegando no local agora mais cedo pra socorrer as vítimas e também verificar a possibilidade de mais vítimas no local. E, segundo informações do delegado da polícia de Santa Catarina, Ulisses, o agressor, o assassino, se entregou à polícia logo após o atentado. Então, ele cometeu o atentado, em seguida ele foi à polícia e se entregou. E a polícia investiga se há mais algum participante com o assassino que armou ou orquestrou esse plano aí pra assassinar crianças em uma creche. A gente tem um vídeo aí do depoimento do policial. Matheus, solta pra gente, por gentileza. ...por ocorrência às 8h54, com nossas equipes deslocadas juntamente com as unidades do SAMU, avançada e básica. Chegando ao local, nós constatamos o óbito de 4 crianças, sendo 3 meninos e 1 menina, na faixa etária de 5 a 7 anos. E ainda 4 crianças foram feridas, um em estado grave, que foram atendidas pelo Corboleiro e pelo SAMU e conduzidas ao Hospital Santo Antônio. Uma está em estado grave, são 2 meninos e 2 meninas, que estão agora no hospital em procedimentos. Alguma pergunta. Qual é o estado de saúde das crianças feridas? Uma delas em estado grave, segundo a informação, está recebendo todo o auxílio médico. E outras duas, uma em estado intermediário e outras, duas em estado leve, ferimentos leves. Todas elas já com atendimento médico. Ao vivo, para o primeiro impacto, para o Brasil, coronel, como é que foi a morte das crianças? Como é que elas foram mortes? As crianças voltaram com louvor, armado com uma arma branca, tipo machadinha, e definiu golpes nas crianças, especialmente na região de cabeça, e o Paulo levou ao óbito no local dessas crianças. Lamentável, a gente tem imagens aí nesse momento, mostrando para vocês a imagem das famílias, dos pais das crianças, tirando as crianças. Agora imagina a sensação, você deixa a sua criança numa creche para ir trabalhar, para ir sustentar essa criança e a sua família, e de repente recebe a ligação como essa, de que um assassino criminoso invade essa creche e decide matar a criança sem nenhum porquê, sem nenhuma razão específica. O Saporango aqui comentou que é absurdo o que leva uma pessoa a fazer um mal desses, um mal a crianças. É o nosso grande questionamento, é a nossa grande dúvida. O que leva uma pessoa a sair da sua casa mal intencionada, invadir uma creche e matar crianças? A gente quer entender isso, a gente quer compreender esse contexto. Antes de eu chamar o nosso especialista para comentar esse assunto, eu vou chamar aqui um vídeo da professora relatando o que aconteceu nessa creche. Solta para a gente, Matheus. Eu fiquei trancada ali na minha sala com os pequenos e liguei com a polícia, liguei com o bombeiro, pedindo ajuda. Estou falando com uma professora que acompanhou todo o crime acontecendo. Você tentou entrar em alguma sala? Não sei, não sei te dizer. Eu fiquei trancada, tranquei os bebês e... A hora que você saiu já não estava mais ali? Não, não estava mais. Qual foi a sua? Qual foi a sua professora? Ela trancou os bebês e ajudou a salvar a vida deles. Aquela cena que você nunca imagina, tem um dia na frente de mim. Ela acabou de falar, então, que ela trancou o local onde ficam os bebês para protegê-los, mas ela viu. Segundo ela também, o criminoso tinha mais armas. Uma criança ficou uma machadinha, mas a princípio ele tinha mais armas, então, ele tinha mais armamentos. Para que tirar a vida de um inocente? Para que tirar a vida de um inocente que não fez nada? Estava no parque de brincar. Não estava fazendo a minha brincar. A pessoa que precisa sair aqui. Simone, como é que é o nome completo? Simone, pode sair. Não, 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 não. A professora, lentamente, abalada e comentando o que tinha acontecido, que ele invadiu. Ele portava mais armas, além da machadinha, que atingiu essas quatro crianças, levou a óbito quatro crianças. Mais duas estão feridas, uma em estado grave, no hospital em Blumenau. E para comentar esse assunto, e principalmente, a gente quer entender o que leva uma pessoa a matar crianças inocentes, invadir uma creche onde só tem crianças, bebês, crianças indefesas, completamente vulneráveis, e cometer esse tipo de crime. Nós trouxemos aqui ao meio de em Brasília, o psicólogo, especialista, inclusive também do Corpo de Bombeiros, Davidson Sherman, que já está aqui com a gente. Tudo bem, doutor Davidson? Obrigada por vir ao meio de em Brasília. Boa tarde, Kis. Realmente, é uma situação lamentável esse ocorrido, de entristecer a todos nós. E eu desejo aí a todos os familiares que dê o conforto, que possam ter suporte psicológico para passar por todo esse trauma e essa situação. Então, respondendo o que você falou, são vários fatores que podem levar o indivíduo a cometer um ato como esse. E isso, de alguma forma, alguns sinais são apresentados se familiares, pessoas próximas, tiverem condições de observar. É o isolamento, é um constante processo de irritabilidade, é mostrar irritabilidade por pequenas coisas, palavras de revolta com o sistema, com a situação em que nós vivemos em sociedade, porque um atentado como esse, mais do que as vítimas que estão, é claro que as vítimas são os primeiros, são vitimados ali de imediato, mas depois com essa repercussão, todo um sistema é vitimado em relação a isso. Vi aí alguns comentários, a pessoa falando da falta de segurança, ou seja, começa a ter a discussão do quanto que nós estamos falhando na segurança da nossa sociedade, e aí com isso coloca todo um sistema em xeque. Então, precisamos ter muita atenção de que muitos casos desse tipo, o objetivo do agressor não é somente a vítima, mas é sim criar uma repercussão de forma que coloque em situação de suspeita todo um sistema que nós estamos envolvidos na nossa sociedade, o sistema de segurança, de socorro, de política. Então, quer dizer, precisamos estar muito atentos na divulgação e na forma que colocar esse tipo de agressão. O que eu entendo? Precisamos focar que o indivíduo em si já está vivendo um problema traumático pessoal, e ele acha na ação dele de crime o objetivo de chamar a atenção e de colocar essa situação toda à tona, quer dizer, as queixas dele em relação ao sistema que vem à tona numa situação em que ele comete esse crime. Doutor Davidson, agora só um questionamento, que ficou muito claro para a gente. Ele cometeu o crime, ele matou as crianças e em seguida ele se entregou. A gente tem visto aí a repercussão de vários crimes que têm ocorrido no Brasil inteiro, de ataques a escolas, aconteceu em São Paulo, em seguida no Rio de Janeiro, agora em Blumenau. Isso não seria mais uma busca pela fama? Porque, assim, iniquitamente ele saiu de casa, cometeu o crime, foi na escola, matou indefesos, e em seguida se entregou. Será que não há forma de chamar os holofotes para si, de mostrar que ele é uma pessoa que, enfim, merece visibilidade? Porque ele teve coragem, que na verdade é um ato de covardia, né? O que ele cometeu lá na escola é um ato de covardia. Ele foi e deflagrou os golpes contra crianças inocentes e indefesas. Indefesos. Mas isso é uma forma de chamar a atenção para garantir a fama? Também. Isso também podemos pensar nessa forma. Mas, devido ao ato de crueldade e de perversidade dessa situação, precisamos estar atentos ao que esse indivíduo tem, porque nós não temos acesso ao pensamento do outro. Nós podemos dominar o nosso pensamento, aquilo que vem à nossa mente, e por um filtro interno, nós falamos isso, posso pensar em algo, como, por exemplo, eu sofro uma falência no meu negócio, e acho que a falência no meu negócio foi devido ao sistema econômico, ao sistema político. Eu posso pensar em agredir esse sistema, mas o meu filtro interno precisa dizer, não, isso não é o correto. Eu preciso ter autorresponsabilidade em relação àquilo que eu estou gerenciando da minha vida. E, nesse caso aí, quando a pessoa quer o holofote, quer chamar a atenção, ele perde esse filtro, e acha que essa atitude é a atitude mais adequada para ele atingir esse holofote e chegar nessa repercussão. Então, realmente tem sentido, mas precisamos deixar bem claro que, antes disso, existe essa limitação dele filtrar o que é desejo daquilo que é real para ser realizado. Então, existe também a autorresponsabilidade. Entender que é o indivíduo que está passando por um problema emocional e que ele não consegue gerenciar isso. E, por não conseguir gerenciar essa situação emocional, ele vai e comete o crime que ele cometeu. E, levando em comparação o que isso, em casos, por exemplo, de suicídio, quando se divulga na mídia, isso aqui na nossa região, eu sou reformado do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. E, quando eu estava em atividade, era muito notório de que, quando havia alguma divulgação no Estado ou na região de alguém que cometeu suicídio, o número de ocorrências de tentativas de suicídio aumentava de forma exponencial. Ou seja, a divulgação de situações como essa e de repercussão a nível nacional de situações como essa, de certa forma, é como se fosse uma permissão para pessoas que já estão com o seu emocional já instável a cometer crimes como esse. Perfeito. Doutor, mais uma informação que eu acho que é interessante a gente passar aqui. Esse debate é curtinho, é só para lançar a luz sobre esse tema. Obviamente, a gente não tem o laudo ainda, a gente não tem informações mais sobre as características desse autor. A gente, inclusive, aqui no protagonista, para evitar esse tipo de propagação de ações desse criminoso, a gente decidiu não mostrar o rosto desse criminoso, não trazer fama, não lançar fama sobre esse assassino que assassinou crianças lá em Blumenau. A gente decidiu não mostrar para evitar que ele ganhe os holofotes aí. Se de fato é isso que ele está buscando, a gente evitou isso aqui no antagonista. para preservar as famílias, para preservar as vítimas, a própria escola, e, enfim, para também não dar palco para esse indivíduo, para esse assassino. Mas é só para a gente encerrar, é um perfil de psicopatia? Seria, assim, analisando por alto, obviamente você não tem os detalhes sobre o perfil desse assassino, mas se trata de um caso, talvez, de psicopatia? Sim. A psicopatia, em termos de serial killer, a gente entende como se fosse um psicopata, alguém que comete muitos crimes. E, na realidade, a psicopatia tem níveis. Então, uma pessoa que não tem empatia ou não faz contato com o sentimento do outro, ela já precisa estar atenta a algum grau de psicopatia, porque é a falta de contato com as emoções do outro. É o que eu quero e pronto e acabou. Então, a gente precisa ter muito equilíbrio em relação a isso. E a sociedade ou as famílias precisam estar atentos quando alguém da família começa a se isolar, começa a sentir, trazer palavras de violência ou de desejo de violência de forma muito intensa, a orientar essa pessoa que busca um auxílio psicológico, que busca um profissional para orientá-lo, para poder, porque existe tratamento e existe possibilidade da pessoa buscar o equilíbrio e melhorar o processo de empatia, o processo de entender as emoções do outro. Então, vamos colocar... Oi, perfeito, então, doutor Davidson. Obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília, lançar a luz sobre isso. E fico alerta também para familiares, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui no Meio Dia em Brasília. Qualquer sinal de um parente seu, de um amigo seu, que dá esses sinais de isolamento, agressividade, que possa vir a ter esse perfil aí, que se sinta instigado, né, a praticar um crime como esse, numa situação como essa, por ver outras pessoas praticando como uma forma de incentivo, já procure um profissional ou até mesmo a polícia para tentar achar uma forma de conter, né, porque, assim, honestamente, eu estou falando aqui enquanto mãe também, eu sou mãe. Sim. E aí, quando a gente coloca nesse lugar de pensar que nosso filho está lá, que a gente está achando que tecnicamente está seguro, está numa creche, está numa escola, está resguardada, de repente, imagina a dor desse pai e dessa mãe está no trabalho e recebe a notícia que o seu filho ou sua filha morreu por conta de um serial killer, por conta de um agressor, de um assassino que invadiu uma creche e matou crianças inocentes, indefesas e vulneráveis, assim, é lamentável, a gente fica aqui olhando, obviamente, o governo e o Estado tem que promover políticas públicas para resguardar a segurança das escolas e garantir cada vez mais que essas nossas crianças estejam protegidas desse tipo de indivíduo. Obrigada pela gente. Pode falar. Posso deixar completando o que você disse, é importante entender o seguinte, hoje, o processo terapêutico, ele está com maior acessibilidade às pessoas, entendeu? Nós temos, por exemplo, plataformas digitais como a própria terapia de bolso, que tem vários profissionais ali com valores de atendimento bem acessíveis à sociedade, então priorize, priorize o trabalho terapêutico para que você possa buscar uma saúde emocional saudável e, com isso, você possa viver melhor em sociedade e melhor com as pessoas que estão à sua volta. Então, hoje, dizer que o acesso à terapia é difícil, é dispendioso, não é uma realidade. Nós temos hoje profissionais qualificados, oferecendo, inclusive, preços de processo terapêutico de forma popular para que possa atingir o maior número de pessoas possíveis esse tipo de tratamento. Então, não deixe de procurar um profissional, não deixe de procurar uma pessoa especializada para trabalhar suas emoções. É muito importante que isso, nesse processo de entendimento. Perfeito, doutor Davidson. Obrigada pela gentileza, fico alerta. Obrigado a vocês pela oportunidade. Fica a atenção para essas pessoas que estão em situação de isolamento, agressividade aí. Se você conhece alguém que tem esse perfil, conversa, porque outras pessoas são vitimadas por uma situação como essa e a gente lamenta e dá a sensação de indignação, de revolta mesmo quando a gente vê uma situação como essa. Obrigada pela gentileza, a gente vai seguindo aqui para um giro pelas notícias da manhã. Obrigada pela gentileza.